Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem me assistindo. Eu estive sumida por um tempo, retornei, morrendo de saudade de todos vocês, espero que vocês também estejam sentindo a minha falta, retornei. Eu vim trazer a resenha dessa wig humana do Ali, curtinha. Na verdade, eu já tinha gravado o vídeo, somente não pude editar, porque o meu celular ele anda meio rebelde e ele excluiu o vídeo, não sei como, mas eu vim gravá-lo novamente. Olha só, ela contém quatro pentes. Um aqui, essa é a frente, aqui um pente, outro pente nessa lateral, na outra também tem o pente, e outro pente na parte bem atrás, aqui. As alças regulatoras, tem as duas nas laterais, como sempre. E o cap, é aquele material bem, eu acho. Essa, o cap, olha, vocês podem ver, ele é pequeno. Ele não é médio, e nem grande, ele é pequeno, mas ficou perfeito na minha cabeça. Ficou muito bom. E ela, assim, é muito curtinha, bem curtinha mesmo, e dá um pouquinho de trabalho, assim, pra modelar, porque ser tão curtinha, mas depois... E na verdade, eu ainda estou pensando em diminuir mais aqui atrás, sabe? Fica mais, assim, parecido com o meu aqui, atrás. Agora, eu vou colocar daqui a pouquinho, e eu já mostro pra vocês. Vamos ver. Então, cá estou eu. Ela é... Assim, ela não tem repartição fixa. Ela só tem o roda molinho aqui no assento. E eu faço uma repartição, eu acho mais bonitinha, assim, lateralmente. Deixo um pouquinho aqui, nada bem errado. E faço a franja pra lateral, porque no meu rosto, particularmente, eu acho mais bonito cabelo sempre, assim, jogado pra um lado. Eu não gosto partindo no meio, e nem aquela franjinha, assim. Sabe essa franja aqui? Eu não gosto muito. Mas, pode ser usada, sim. Ela já veio com essa franja curta. Eu não recortei ela. Ela já veio assim. Ou pode usar pra outra lateral, né? Também vai ficar legal. Outro jeito que eu estava usando antes. Ela fica assim. É curta, sim. Ela é bem curta. Repartição. Não tem uma fixa. Estou pensando em, talvez, colocar uma repartição nela. Eu não sei. Mas... É... Ela é bem legal, assim. Eu não gostei muito do tom. Essa cor... É... É o preto mais escuro. E eu não gostei muito dela, assim, no meu tom de pele. Eu achei... Eu não estou acostumada com uma cor, assim, tão escura. Não? E eu acho muito bonito em pessoas de pele clara ou morena. Mas, na minha pele, eu não achei muito interessante. Então, eu estou pensando em clarear ela. Vou tentar, né? Comprar um descolorante e tentar fazer umas mechas nela pra ficar mais clara. E quem sabe até clarear total. Se eu fizer isso, depois eu trago pra vocês verem como vai ficar. Vou mostrar a parte de trás. Vamos ver a parte de trás dela. Então, pessoal. Esse é o vídeo que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E... Curtam. Comentem. Compartilhem. E por hoje, é só. Bye. 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 Bye.